Olá meus amores e minhas amorinhas do meu coração, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vlog aqui para o nosso canal e no vlog de hoje vou trazer para você uma viagem que estou fazendo, né? E vou iniciar, vou começar a viagem na verdade, já agora são três e pouco de amanhã e vai ser cedo, né? Aí vocês vão me acompanhar, já estou aqui arrumado, nem gravei para vocês essas pequenas novidades, né? Que eu fiz as minhas unhas novamente, coloquei meus cílios, né? E arrumei meu cabelo e eu nem gravei para vocês, não deu para mim gravar na verdade porque eu estava com muita correria, resolvendo coisas da viagem e então, mas vocês estão vendo aí, né? As pequenas novidades que tem que ser meus cílios, que já estava desacostumada e fiz as unhas, né? Na verdade. E hoje estamos indo a um passeio, né? Vamos fazer uma viagem, eu vou gravar todos os dias lá para vocês, não sei se vai dar, está dando para mim postar todos os dias por conta da internet, mas pelo menos um dia e outro não, eu vou estar postando um vídeo lá para vocês desse passeio, eu vou deixar aqui só o spoiler mesmo para vocês, vocês vão me acompanhar que vocês vão saber o lugar que eu estou indo, né? E lá vocês vão me acompanhar todo, tudo, tudo, tudo que eu vou fazendo lá, por lá, vou gravando para vocês, para vocês estarem comigo me acompanhando, né? Agradeço a cada um de vocês por estarem aqui me acompanhando nesse cantinho, né? No meu cantinho. Muito obrigado de coração, desejo também a todos um feliz ano novo que o menino Jesus, né? Visite a casa de cada um de vocês, que traga bênção, saúde, muita paz, muita felicidade para cada um de vocês, né? Que eu desejo de coração para vocês. E é isso aí, vamos deixar de falar tanto e vamos para o vídeo. E é isso aí, vamos lá. 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 Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Aqui já é Petrolândia Se tudo é água, esse verde aí Por cima tem esse louco Aqui já é a represa da barragem E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.